Agora a gente entra num período de fazer com que as medidas sejam entendidas, compreendidas e naturalmente acatadas. Imagino que hoje, amanhã, ainda vai ter dúvidas das pessoas, havia uma expectativa de que continuasse hoje. Ontem o comércio já funcionou lá na 44, então é uma descontinuidade dessa previsão. Agora, é preciso que todos entendam também que a decisão é tomada dentro de uma estratégia que está sendo liderada pelo governador Ronaldo Caiado e de adotar medidas que visam a proteção da vida das pessoas. O prefeito Iris Rezende tem ficado muito atento a isso, tem procurado acompanhar as decisões do governador, entendendo o que representa o governo do estado para todos os municípios. São 246 municípios, o que representa também Goiânia em relação a esses municípios, o exemplo, a referência. A gente lembra que todos os municípios, de uma forma direta ou indireta, alguns mais, sempre acabam trazendo as questões para Goiânia. Então é dentro desse aspecto que a decisão é tomada. Enquanto você fala conosco, a gente acompanha imagens de camelódromos e também dos seminários de ônibus. A gente está ao vivo, inclusive, com o nosso repórter lá no Praça A. A movimentação lá é intensa, um pouco menor, mas existe aglomeração do mesmo jeito. Nessas reuniões de vocês, entre prefeitos, enfim, com o governador, não se trata, não se discute o transporte coletivo? Ninguém pensa em adotar uma medida que realmente funcione? Interditar os terminais, igual interditaram a região da 44, por exemplo? Eu vou, inclusive, complementar a sua pergunta, Mariana, porque nós mostramos agora há pouco, secretário, que não existe nos terminais de ônibus, nem nos ônibus, álcool em gel. As empresas, elas não estão sendo obrigadas a oferecer essa higienização para os passageiros, assim como as empresas, por exemplo, da 44, as lojas dos shoppings, que no período em que puderam abrir as portas, tinham que oferecer. E essa obrigação é muito válida, sim, porque é segurança para todos nós. Como é que vocês estão lidando com essa situação junto às empresas de ônibus? Há protocolos que as empresas de ônibus têm que seguir, como higienizar o ônibus constantemente, e essa limpeza, ela é feita hoje. Também é o respeito a questões de distanciamento, por exemplo. E tudo isso é considerado, sim. E aí a gente tem que entender o que representa a decisão e a complexidade também, para que as medidas se tornem efetivas, as responsabilidades de cada um. Muito da aglomeração que acontece nos terminais é de gente, de pessoas que, às vezes, não precisariam estar ali. Quando, da outra vez que foi feito o decreto, que o governador publicou o decreto, para o qual a gente está voltando agora, a Secretaria de Tecnologia, de Desenvolvimento e Tecnologia, a CDTEC, fez uma pesquisa logo em seguida e constatou que quase 50% das pessoas que estavam nos terminais não tinham motivo, não precisariam estar ali. O comércio que elas trabalhavam estava fechado, a circulação era desnecessária. Então, a aglomeração, ela também ocorre, muitas vezes, pela desobediência a essas recomendações que visam a proteção das pessoas. Então, se a gente não pode contar, muitas vezes, com a consciência das pessoas, precisa haver medida rígida, precisa haver uma medida diferente. Não adianta... Eu não sei se você concorda, Vassil. Você, claro, está aqui representando uma série de decisões que estão atrás de você. Mas, assim, eu queria te jogar essa provocação. Você precisa levar isso, precisa ser discutido isso. E considerar uma medida drástica como interditar os terminais. Precisa conseguir recursos para socorrer também as empresas de ônibus que vão deixar de arrecadar. Precisa ajudar um empresário que vai ter que providenciar, de repente, o transporte do seu funcionário. Precisa encontrar uma maneira. Não adianta a gente fingir que nada está acontecendo e justificar que são decisões difíceis. São difíceis para todos, inclusive para os comerciantes que estão há três meses com dificuldade. A gente tem até participação de WhatsApp. A gente convidou o nosso telespectador a participar, mandar mensagem. E a gente tem, Vassil, mensagem, inclusive, com dúvida também, para que você nos ajude a entender. Vamos jogar a primeira mensagem na tela? Os drive-thru dos shoppings podem continuar funcionando? É a dúvida da nossa telespectadora. Olha, o churro, a priori, pode continuar funcionando. A gente volta para a situação que eles vão permanecer. Agora, voltando à sua questão dos terminais, as empresas têm a concessão. E elas trabalham também com responsabilidades. E muitas delas insistem em manter o serviço, mesmo não oferecendo aquilo que é que está no contrato. Essa é uma discussão que envolve o governo municipal, envolve o governo do Estado, envolve todos os municípios. Por exemplo, há uma cobrança muito grande em Goiânia, em relação à Goiânia. É natural, os terminais ficam mais cheios aqui. Agora, todo o entorno de Goiânia, ela afeta a vida aqui em Goiânia. E essa cobrança, ela acaba acontecendo mais em relação à nossa cidade. Nos últimos tempos, no governo anterior, houve autorizações de custos que foram acrescentados ao poder público bancano, que hoje não são mais compatíveis. E isso encareceu para todo mundo e criou um transtorno no transporte, porque o próprio prefeito Iris Rezende tem falado. Então, essa não é uma solução apenas da prefeitura e uma solução que se encontra. E eu acredito que a consciência das pessoas tem que ser levada em conta, sim, porque, afinal, trata-se de proteção da vida delas. E nenhuma medida da prefeitura ou do Estado vai ser efetiva se a gente não tiver a compressão e a adesão das pessoas. Inclusive, nesse trabalho que você está fazendo, que é muito bom, para orientar as pessoas, a mesma cobrança que vocês fazem para o poder público, ela ser feita às pessoas, por que as pessoas vão para a rua mesmo no momento em que a gente está vivendo essa situação e não é necessário que elas estejam na rua. Acho que essas questões precisam ser levadas ao poder público, mas também à população. Secretário, nós, inclusive, temos mais mensagens, mais participação do telespectador. Vamos colocar na tela, mensagens, inclusive, falando, questionando, né, essa situação do transporte público. A Áurea diz o seguinte, estou todos os dias no sofrimento, precisamos desses ônibus. Acho um absurdo o que a prefeitura e o Ministério Público fazem com a população. Temos outra mensagem também, vamos já emendar na tela. A Edma, os comércios não podem abrir porque vai haver aglomeração. E no transporte público que todos estão aglomerados. Tem mais, Sara? Tem mais uma. Estacionamentos e lava-jatos podem funcionar? É a pergunta da Edivânia, mas antes de responder a pergunta dela, eu gostaria de questionar também, secretário, com relação ainda ao transporte público, motoristas de vans fizeram protestos, vários pedidos, várias solicitações para também ajudar nesse atendimento aos passageiros, nesse atendimento à população. Não seria o momento, então, de chamar esse pessoal para perto, para conversar? É uma solução, já que a aglomeração nos terminais é fato, está acontecendo. Duas coisas aí para ser observado. Se os decretos forem obedecidos, as aglomerações, elas vão diminuir. Porque é justamente a restrição e a recomendação que a prefeitura tem feito das pessoas ficarem em casa, fiquem em casa. Essa é a recomendação, campanhas foram feitas nesse sentido, isso está valendo, a gente tem insistido nessa questão toda. Em relação às vans, é um pedido e é uma solicitação que está na mesa de consideração da prefeitura, assim como do Estado, mas também não é de simples solução mágica, como se isso fosse resolver o problema. Quando você autoriza também uma van a funcionar, você tem que considerar que ela vai levar a gente e como é que isso vai ser feito dentro dos ônibus. Pode ser que a aglomeração se transfira simplesmente do terminal para essa van. Então, não é uma decisão simples e não é uma solução mágica para resolver. O principal é... Mas ninguém está falando que é simples? Pode chegar em casa, fica em casa. Essa é a questão, assim, a gente sabe que não é simples, a gente sabe que é complicadíssimo, a gente citou a questão do comércio aqui que também é complicadíssima, mas assim, me permita discordar do senhor no ponto que o senhor disse que as pessoas estão indo para os terminais sem necessidade, porque eu duvido que um passageiro de ônibus enfrente aquele ônibus, aquele transporte sucateado, porque quer. Ninguém vai por vontade própria, ninguém está ali agora 6 horas da manhã passeando no terminal Praça A, aglomerada, entrando no ônibus igual sardinha na lata, muitas vezes, agora não estão enchendo muito ônibus, só que aí as pessoas ficam esperando mais tempo, porque não pode encher o ônibus, ficam mais tempo como estão aí, ao vivo, na plataforma. Ninguém está falando que é fácil, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem as autoridades para pensar soluções difíceis, senão elas não estariam lá. Então, assim, a provocação que a gente faz aqui e pede que o senhor leve para a Prefeitura é essa, precisa encontrar uma solução. A gente ainda não sabe qual é, mas a gente precisa dessa solução, porque admitir uma situação como essa que a gente está vendo aqui ao vivo, a gente não pode, como se nada estivesse acontecendo. Pois é, mas só que aí você parte do pressuposto que isso não está acontecendo, não há essa consideração da Prefeitura. E há, essa discussão está posta na mesa o tempo inteiro. Outra coisa, é o direito à dúvida em relação às pessoas estarem lá. Aí é preciso ter atenção que eu não disse às pessoas, porque isso seria dizer que todas as pessoas estão lá sem necessidade. Eu citei uma pesquisa que foi feita pela CDTEC, um acompanhamento, um estudo sério, que ele mostrou que as pessoas respondendo dentro dos terminais indicavam que não precisariam estar ali. Isso, mais de 40%, quase 50% das pessoas. Duvidar da pesquisa, não acreditar, é um direito seu. Agora, ignorar também que as pessoas, muitas pessoas, estão indo, às vezes vão para esses locais sem poder ou sem precisar, isso também não ajuda e não contribui na solução do problema. É bom cobrar o poder público, tem que cobrar, a Prefeitura não se miscui do seu direito, do seu dever em relação à população. A solução, ela está sendo buscada, discutida. Agora, não adianta empurrar o problema para a população e partir do princípio e agir como se a população também não tivesse responsabilidade em qualquer solução que fosse encontrada. Essa é uma pandemia, é um momento diferenciado, todos estamos vivendo uma situação sui gêneros. O prefeito, o Iris Resente, com mais de 60 anos de vida pública, já disse que nunca viveu essa situação. Então, qualquer solução que a gente tomar é uma solução conjunta, que a gente não transfira a responsabilidade apenas para um, mas que a gente divida a responsabilidade, cada um assumindo devidamente a sua parte. A Prefeitura precisa apresentar soluções. Por exemplo, a solução do fechamento e do isolamento e o pedido, as campanhas que a gente tem feito no sentido de recomendar que fiquem em casa, essa é uma parte, são medidas duras. E se a população obedece e segue as recomendações, essas medidas duras são capazes de atender muito o que é cobrado hoje, o que é reivindicado, inclusive diminuindo a aglomeração nos terminais de ônibus.